Olá e bem-vindos ao Easy English Life. Meu nome é Elton Jamle Schnettler e eu sou seu professor para hoje. E eu quero te mostrar que é possível que você aprende inglês aqui no Brasil fazendo certas técnicas e tendo contato com inglês e você é o capaz que você consegue fazer o inglês funcionar para você. Nós vamos trabalhar traumas e certas dificuldades com inglês e eu vou te explicar e eu vou te acompanhar nessa batalha que você está enfrentando aqui no Brasil com inglês. Certa vez, uma grande pianista estava aqui no Brasil e teve uma senhora que gostava muito desse pianista e ela assistiu o show dele e depois ela teve o prazer de encontrar com ele. E ela chegou perto dele e falou para ele, nossa seu show era maravilhoso, eu daria a minha vida para poder tocar igual você. E ele virou para ela e falou, pois não senhora, eu dei minha vida para poder tocar assim. Então pensa nisso daí quando você vai falar sobre inglês, as pessoas com sucesso, as pessoas que conseguem superar as coisas, eles não desistem. Pensa sobre seu trajetório com inglês e pensa se você realmente se dedicou ao aprender inglês ou se você está procurando o caminho fácil de aprender inglês. Você quer dar um mínimo de esforço para ter resultados. Quando você tem que seguir uma dieta, quando você tem que ir para uma academia, quando você tem que fazer alguma coisa desses tipos, você tem que dedicar. Você tem que dedicar, aprender violão, tocar violão, você tem que dedicar bastante tempo e tocar uma música 30, 40, 50 vezes até que ela dar-se certo. E aí você pode aprender outras músicas. As pessoas, os alunos, muitas das vezes, eles querem andar muito rápido, eles não querem passar pelo processo de bebê. De primeiro você não conseguir andar, depois você começa a gatinhar, depois você vai andando balangando e depois você vai andando. Você já viu uma criança desistir de querer andar? Não. Uma criança, ele vai batalhando, ele vai tentando, ele vai caindo, ele vai levantando, ele vai caindo, ele vai levantando, ele vai caindo, ele vai levantando. E uma hora dá certo. E você tem que fazer a mesma coisa com o inglês. Você tem que fazer que ela desse certo para você. Eu vou te dar as ferramentas aqui no curso, você vai ter contato, você vai ter tudo o que você precisa para dar certo. Mas basta você aplicar as coisas. Se você não aplicar as coisas, as coisas não vão funcionar para você. Então, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que funciona os estudos, o que você tem que fazer e como se aplicar. E aí você vai ter uma ideia boa do que você vai enfrentar dentro do curso e você pode tomar a decisão. Eu aguardo você e a gente vai conversar sobre essas coisas. Ok? Voltamos aqui. Eu quero te mostrar agora. Lá no início do vídeo, eu falei um monte de coisas em inglês. E você possivelmente não entendeu muito daquilo que eu estava falando. A gente vai entrar no processo como que se deveria estudar. E eu quero te mostrar uma imagem. Eu vou botar uma imagem aqui na tela. Você vai olhar para essa imagem e você vai ver se você consegue enxergar alguma coisa na imagem. Depois eu vou te mostrar o resultado dessa imagem. Tá ok? Então, pode pausar o vídeo. Mas, olha essa imagem que eu vou colocar na tela para você agora. E aí? Você conseguiu enxergar alguma coisa? Ou só foi coisas pretas na tela branca que você viu aí? Pois é. Aquilo lá no início é porque seu cérebro ainda não foi ensinado como enxergar as coisas. Aquilo lá no início, quando eu falei tudo em inglês, foi porque seu cérebro não foi ensinado ainda. A partir do momento que eu coloco o código para você e você conseguir entender o que é falado. Aí sim, você vai conseguir entender o inglês falado e você vai conseguir comunicar e fazer as coisas. Bem como agora, eu vou mostrar a solução dessa imagem e depois eu vou colocar a imagem antiga de novo na tela. E você vai ver que você nunca mais vai deixar de ver aquela imagem depois que eu te mostre a solução. Bora lá? Pois então, o que você acha agora? Você viu a imagem, você viu como que ela funciona e agora você tem a solução. Eu posso te mostrar essa imagem daqui 5 anos e você vai lembrar e você vai conseguir enxergar ela mesmo sem as coisas mostradas para você. Você vai conseguir porque seu cérebro agora é treinado para isso. E em inglês vai funcionar muito dessa forma. Você vai ouvir o inglês falado, você vai ver o escrito dele e você tem que assimilar. Que esse escrito, ela é pronunciado assim e você vai arriscar de pronunciar por o escrito também. E nas aulas, você vai ter contato comigo e eu vou te mostrar também como que as aulas vão funcionar. Então, a seguir, nós vamos trabalhar como que você vai estudar. Eu vou te mostrar um pequeno exemplo disso. E depois eu vou te mostrar também como que a sala de aula vai funcionar. Ok? Combinado? Bora lá! Antes que nós entrem nos estudos, eu quero que você feche seus olhos e imaginar a imagem que você está falando em inglês fluente. Senta aí, respira fundo e imagina você falando em inglês. Você consegue enxergar você falando em inglês? Como que está o sentimento que você está sentindo você falando em inglês? É um sentimento bom ou ruim? Agora, mantendo seus olhos fechados, eu quero que você imagina eu dando aula para você e você conseguindo falar em inglês. Consegue enxergar isso? Muito bem! Então, agora, vamos para a preparação. Como você deve se estudar? Eu vou fazer a preparação aqui juntamente com você para te mostrar como que deve ser feito. Nós temos essa imagem aqui na sua tela, na sua frente. E a gente vamos fazer os passos. Tem quatro passos para fazer essa etapa de estudar. A gente vai fazer o primeiro passo. Como que eu faço o primeiro passo? O primeiro passo, você vai ouvir o áudio e você vai fazer a leitura das duas frases que estão na sua frente. Eu vou tocar o áudio e eu vou fazer a leitura aqui juntamente com você. Tá bom? Você vai repetir isso mais duas vezes. Então, você vai fazer três a cinco vezes. O mais que você vai conseguir estudar cinco vezes é bom, mas três é o mínimo que você deve fazer. E mais uma vez. Unit 1, TapeScript 1.1 Ok, perfeito. Isso deveria ser o primeiro dia de preparação. Você vai estudar dessa forma por um dia. Você vai fazer todas essas coisas no capítulo 1, na unidade 1. E depois você vai guardar seus livros. No próximo dia, você vai estudar novamente e você vai estudar dessa forma agora no próximo dia. Você vai colocar o áudio. Só que agora eu vou começar a colocar a pausa. E eu vou fazer leitura desses dois frases pausadamente. Então, segue bem como eu estou fazendo. Pode fazer juntamente comigo, tá? Unit 1, TapeScript 1.1 Percebe? Eu fiz a leitura enquanto o áudio estava tocando. Depois eu pausei e eu pronunciei o que estava sendo falado. Tá? Vamos fazer de novo. Unit 1, TapeScript 1.1 Hello, I'm Paula. Hello, I'm Paula. Hello, I'm Josef. Hello, I'm Josef. Ok? Enquanto você está pronunciando, faz a leitura da frase na tela. Vamos fazer mais uma vez. Unit 1, TapeScript 1.1 Hello, I'm Paula. Hello, I'm Paula. Hello, I'm Josef. Hello, I'm Josef. Ok? Agora você fez a leitura. Você pode fazer até cinco vezes, como eu tinha falado. Ok? Agora você vai guardar seus livros quando você terminou tudo na unidade 1, né? Desse formato. Esse é o seu segundo dia de estudos. Agora, no terceiro dia, você vai estudar dessa forma. Agora eu vou colocar o áudio. Só que agora não vou pausar. Eu vou falar juntamente com o áudio e vou fazer a leitura ao mesmo tempo que o áudio está tocando. Tá? Unit 1, TapeScript 1.1 Hello, I'm Paula. Hello, I'm Josef. Ok? Demora um pouquinho até para mim, né? Até você acostumar com a velocidade do áudio. Mas você vai tentando melhorar enquanto você vai tentando mais vezes. Você vai fazer isso novamente de três a cinco vezes. Unit 1, TapeScript 1.1 Hello, I'm Paula. Hello, I'm Josef. Ok? De novo. Unit 1, TapeScript 1.1 Hello, I'm Paula. Hello, I'm Josef. Ok? Esse aí é os três vezes que você vai falar o áudio. Você pode fazer isso até cinco vezes para praticar mais. Tá bom? Isso é o terceiro dia de preparação. Agora nós chegamos no quarto dia de preparação. Aqui, no quarto dia de preparação, a imagem aqui vai desaparecer e você vai trabalhar apenas com o áudio. Então, você vai agora escutar o que você está, o que está sendo passado no áudio e você vai anotar num caderno escrevendo o que você está escutando. Sem olhar para a tela, sem olhar para o texto, você só vai escutar e você vai anotar. E depois que você anotou, você vai verificar aqui na tela se você escreveu ou não escreveu certa. Unit 1, TapeScript 1.1 Hello, I'm Paula. Ok? Agora você escreve. Aqui você pode pausar o vídeo. Você vai escutar, pausar e escrever. Próximo. Hello, I'm Josef. Ok? Agora você pode escrever. Escrito. Você pode verificar na tela se está tudo certo. E esse é os quatro passos que você deveria seguir antes de assistir a aula. Então, você vai ter uma parte de como estudar que vai ser feito lá com você. Esses passos vão ser explicados para você. E depois disso, você vai para a parte de aula onde eu vou dar a aula para você. E como que vai funcionar a aula? Na aula, nós vamos abordar isso aqui de novo. E vamos fazer uma atuação dessas coisas. Então, por exemplo, agora eu vou ser Paula e você vai ser Josef. Ok? Então, eu vou falar a parte da Paula. Hello, I'm Paula. E você vai falar? Ok? Então, você falou? Hello, I'm Josef. Certo? Agora, eu vou ser Josef e você vai ser Paula. Hello, I'm Josef. Perfeito. Como que funciona a outra parte da aula agora? Nós transformamos essas conversas e colocamos isso como se fosse eu e você conversando. Então, se eu te falar Hello, I'm Elton. O que você responde? Perfeitamente. É Hello, I'm e seu nome. Muito bem. E é assim que a aula funciona. E desse formato que nós vamos aprender o inglês. Você também, além desse daqui, você vai ter exercícios para fazer. Você vai ter outras coisas também para fazer. Mas daqui a pouco, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre os exercícios. E por que o pensamento sobre esses exercícios deveria ser diferente. Agora, eu vou explicar para você um pouquinho sobre o grande tema. Muitos alunos procuram inglês e eles falam, ah, eu não quero estudar gramática. E aí, eles pensam na gramática como se fosse aquela coisa de fazer os exercícios. Por que que existem os exercícios e por que que tem nas coisas? Sim, muitos dos exercícios, ela é baseada em cima de gramática. Ela tem uma espécie de gramática embutida. Mas o que que ela realmente é? Ela é um formato que você vai praticar o inglês e você vai lembrar dela melhor. Se você sentar na mesa e aprender o inglês só conversando, como eu aprendi português, isso demora muito. Porque você não memoriza as coisas. Você não tem contato suficiente para você memorizar. Seu cérebro, ela não captura as coisas só conversando necessariamente. Aí depende de que tipo de pessoa que você é também. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela também para te mostrar que nosso cérebro, ela aprende em vários formatos diferentes. Como escrito, com a fala, com a coloca em prática, com o ensino. Quando você ensina alguém, é o mais alto grau de aprendizagem que você possa ter sobre uma tema específica. Mas a repetição, o contato das coisas, você consegue enxergar agora os preparações que você tem que fazer antes de assistir a aula. São tudo métodos para você memorizar melhor o inglês. Pensa só sobre seu CPF. Quando você tirou seu CPF, você não sentou e estudou seu CPF para você memorizá-la. Você foi tendo contato com o CPF. Cada vez que você usava ele, você foi tirar, leu o cartãozinho e você foi falar o número. Um belo dia, você chega em uma loja e você decorou o número. Você parou de tirar o cartãozinho do bolso. E aí você não precisava do cartãozinho mais. E esse é o método que você deveria ter contato com o inglês. Você vai ter contato na escrita, na fala, porque nós temos vários tipos de pessoas. Então, ou você é auditivo, ou você é visual, ou você é sinestérgico. Esses são os três tipos de pessoas que têm formato. Então, auditivo, você quer escutar as coisas e você tem mais facilidade com o lado de audição. Visual, você quer ver as coisas. E o sinestérgico, você tem que colocar em prática as coisas. E esses três formatos fazem parte da preparação, fazem parte da aula. Você coloca todos os três em prática aqui. Você tem contato com todos os pilares da linguagem. O escrito, a fala, a audição e também a leitura. Então, você tem tudo isso aí dentro do curso. Ferramentas, que nós chamamos de minimônicas. São exercícios de memorização que você tem como utilizar no seu dia a dia. E é assim que você vai aprender o inglês. Quando eu aprendi português, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu voltava para casa depois do meu trabalho e assistia Globo. Eu escutava música brasileira. Eu sempre tentei ter contato com a fala do português. Eu escutava os brasileiros falando no serviço. Eu sempre prestei atenção no como ele está falando, o que ele está falando. E muito disso foi como aquela imagem no início do vídeo. Foi tudo branco com manchas preto e eu não conseguia entender nada. E aos poucos, eu fui colorindo a linha e eu fui começando a entender melhor como que as coisas funcionam. E hoje, eu estou aqui falando português com você. E eu consegui aprender. E é desse formato. Eu aprendi português tendo contato. Nos últimos anos, eu tive que fazer muita coisa para melhorar as coisas. Quando eu veio para o Brasil, eu não soube o que era masculino e feminino. E um amigo meu, ele falou para mim, olha, termina em O é masculino, termina em A é feminino. Ok. Aí eu fui e falei, ah, está fácil. Eu vou aplicar essas coisas. Aí eu fui utilizando masculino e feminino, desse formato. Só que aí eu comecei a enxergar coisas como O sofá. Aí eu falei, uai, mas O sofá? Por que que é O sofá agora? Sofá termina em A, mas é O. Não faz sentido. Aí eu comecei a enxergar coisas como O caixa e A caixa. E aí você tem parede e cabide. Você tem a parede e O cabide. Por que que os dois terminam em D é? O que que me diz que uma é A e o outro é O? Existe uma regra para isso? Pelo que eu sei, não existe uma regra para isso. Mas é assim. Ela tem que ser assim. Por que que inglês tem coisas estranhas com a pronúncia? Porque é assim, simplesmente. Nós temos que adaptar, nós temos que aceitar as coisas no nosso coração e nós temos que melhorar isso. Não tem como nós modificar isso. Eu não posso modificar a língua. Nós temos que aprendê-la como ela é. Infelizmente, inglês é um desses linguagens que nem sempre é como você faz a leitura. Então, português, você pode pronunciar muitas das palavras do jeito que ela está escrita e você tem acentos e coisas para te ajudar na pronúncia. Inglês, não tem. Muitas das vezes, o A do inglês e várias outras coisas, ela vai seguir uma padrão no alfabeto e quando ela é colocada nas palavras, ela não segue mais aquela palavra, aquele padrão. E aí ela começa a se modificar e essas palavras você tem que aprendê-las do jeito que ela é pronunciado. E aí você tem que colocar isso em prática. Infelizmente, essa é a parte mais difícil, digamos assim, do inglês. A gramática em si, ela é super fácil. Mais para frente, você vai enxergar que a realidade da gramática não é tão difícil. Não quanto o português. O português é muito mais, muito mais complicado do que o inglês. Tá bom? Então, essas são as minhas dicas que eu tenho para te mostrar como você vai fazer o inglês e seus estudos lá dentro da plataforma. Aguardo vocês lá dentro e vejo vocês nos próximos vídeos de ensino dentro da plataforma. Um grande abraço. Até o próximo.